Boa noite, o grupo Bandeirantes de Comunicação mantém a tradição e promove o primeiro debate entre candidatos à Prefeitura do Rio. Ao vivo aqui do palco do Teatro Oi Casa Grande, no Leblon, que vive uma noite especial, já que faz aniversário. São 50 anos contribuindo para a cultura do país. Mais uma vez, a palavra-chave deste encontro é interatividade. Nós queremos promover um debate em que você tenha voz. Mande seu comentário ou sua pergunta pelo Twitter usando a hashtag DebateBandeRio. Este debate também está sendo transmitido em rede nacional pelo BandeNewsTV, pela rádio BandeNews Fluminense FM, pelo nosso site e pelo Facebook, na página oficial da BandeRio. A regra, com relação ao número de participantes, foi aprovada pela maioria dos candidatos em reunião com a direção da emissora na semana passada, conforme a legislação eleitoral vigente, informadas ao Tribunal Regional Eleitoral. Hoje, o Supremo Tribunal Federal se reuniu para definir mudanças na lei do que diz respeito a quem tem direito de participar dos debates políticos. Como a decisão do Supremo ainda não foi publicada, não altera o debate desta noite. Neste primeiro bloco, cada candidato escolhe um adversário para responder a uma pergunta. Acompanhe as regras. O primeiro bloco será de perguntas entre candidatos. O tema é livre. A ordem de quem abre a rodada é definida por sorteio. Quem faz a primeira pergunta é, obrigatoriamente, o último a responder. Um candidato não poderá perguntar para quem lhe dirigiu pergunta. Cada candidato poderá responder uma única vez por bloco. A pergunta pode ter no máximo 30 segundos, a resposta 2 minutos, a réplica 1 minuto e a tréplica 1 minuto. Em seguida, para fechar o bloco, dois candidatos responderão a perguntas diferentes do Twitter, selecionadas pela direção do programa. O tempo de resposta é de 1 minuto e a ordem obedecerá a organização das bancadas. Participe enviando perguntas pela hashtag DebateBandRio. Boa noite a todos os candidatos. Boa sorte. Boa noite. Iniciando, então, o debate de hoje, vamos ao sorteio de quem abre a rodada de perguntas. É o candidato Carlos Osório. Candidato, o senhor tem 30 segundos para formular a sua pergunta. A quem o senhor dirige a pergunta? Eu vou dirigir a pergunta ao candidato Pedro Paulo. Pedro Paulo, o Rio viveu momentos de prosperidade nos últimos anos, mas hoje a situação já não é mais a mesma. Eu contribuí para esse período de prosperidade trabalhando para atrair e conquistar a sede dos Jogos Olímpicos para o Rio. Hoje eu estou muito preocupado com o futuro e com a situação das finanças da Prefeitura. Eu entendo que para você resolver um problema, a coisa mais importante é você reconhecer que o problema existe. E a Prefeitura diz que não tem problema nenhum. Qual é a sua posição? Olha, muito boa noite, Sérgio. Quero agradecer à Rede Bandeirantes por essa oportunidade e dizer que é um momento especial, porque eu queria também me dirigir a todos os cariocas. Nós acabamos de viver um momento, talvez sonhado, por muitos anos no Rio de Janeiro. Agradecer ao Carioca pela paciência. Durante oito anos nós transformamos essa cidade. Eu tenho muito orgulho de ter participado, ao lado do Prefeito Eduardo Paes, dessa transformação. Muitos não acreditavam que fosse possível. Diziam que as Olimpíadas não iam dar certo, que nós iremos atrasar, que a cidade do Rio de Janeiro ia quebrar. E nós mostramos ao Rio, ao Brasil, ao mundo que era possível. E isso foi resultado do trabalho de todos, principalmente dos cariocas. E eu quero dizer, candidato Osório, que a Prefeitura, ela segue adiante em equilíbrio. Nós realizamos Olimpíadas reduzindo o endividamento. Em 2008, nós tínhamos da nossa receita total um endividamento de 78% sobre as receitas corrente líquidas. Hoje, 30% é o endividamento com base nas receitas corrente líquidas. Nós estamos em uma situação equilibrada. Ontem mesmo, o Prefeito Eduardo Paes anunciou o reajuste dos servidores. Ou seja, a cidade está em equilíbrio. Nós fizemos isso porque soubemos aproveitar a oportunidade, trazendo a iniciativa privada para esse investimento, fazendo Olimpíadas sem elefante branco. Olimpíadas no tempo, no prazo, sem escândalos de corrupção, provando que é possível fazer, investindo na cidade toda. A cidade recebe investimentos e, sem dúvida nenhuma, nós mudamos para sempre a forma de fazer Olimpíadas e deixando a cidade pronta para um novo ciclo de investimentos, para colocar todas as crianças em horário integral, seguir investindo em saúde para melhorar a qualidade de vida dos cariocas. A sua réplica. Pedro Paulo, eu concordo com você que o Rio de Janeiro realizou Jogos Olímpicos espetaculares. Foram jogos que vão ficar na nossa memória durante muito tempo. Mas a realidade, Pedro, e a gente vê isso nas ruas, eu estou rodando as ruas da cidade do Rio de Janeiro inteira, é que a cidade do Rio de Janeiro tem problemas. Nós estamos com problemas na queda da qualidade dos serviços públicos. Nós temos diversos problemas na saúde e na educação. E com relação à parte financeira do município, Pedro, a realidade não é exatamente essa que você está dizendo. Nós tivemos queda de receita no ano passado, de 14 para 15, de 6%. Nós tivemos um aumento nos gastos de custeio com o pessoal em cargos especiais e, principalmente, cargos comissionados, de mais de 10% em termos reais. E a Previdência do município está muito mal. Não existe mais recursos em caixa na Previdência, o que gera muita preocupação nos nossos servidores. Então, é muito importante que a gente reconheça essa realidade para projetar o futuro. O senhor Atré, porque é candidato. Olha, Osório, a situação da cidade do Rio de Janeiro, da Prefeitura, é de pleno equilíbrio. Nós recebemos a Previdência, em 2008, com R$ 22,5 bilhões de déficit atuarial. Hoje, a Previdência está em equilíbrio. Tanto é que o nosso servidor público dorme tranquilo, porque nós temos sete folhas de pagamento de salário. Ou seja, se a Prefeitura não recebesse hoje mais nenhum recurso de IPTU e ISS, os salários dos servidores estavam garantidos. O que permite nós fazermos Olimpíadas e investir em toda a cidade. Você vai em cada canto dessa cidade, tem investimento. Investimento em escola, investimento em saúde pública. Ou seja, os recursos existem, mas tem que saber fazer. Tem que ter competência para manter equilíbrio fiscal e capacidade de investimento. Durante os oito anos, nós investimos cerca de 16%. Fizemos em investimento dos gastos totais. Isso é saúde financeira, o que é não só reconhecido pelos tribunais de contas, mas também pelas agências de risco. Ou seja, a cidade está em equilíbrio. Ok, candidato Pedro Paulo, agora o senhor escolhe um outro candidato para formular sua pergunta e para responder, por favor. Eu vou formular minha pergunta para o candidato Crivella. Crivella, se tem alguma coisa que transforma, que gera oportunidades, é a educação. Eu não tenho nenhuma dúvida disso. Não à toa o meu programa de governo, eu quero colocar todas as crianças dessa cidade em horário integral. Nós fizemos 305 escolas nos últimos oito anos e com mais 314 nós vamos colocar todas as crianças em horário integral. Eu não tenho nenhuma dúvida disso, que é transformadora. E eu queria saber qual é a sua proposta para a educação. Olha, a minha proposta para a educação, Pedro Paulo, não é só a escola do amanhã. É também a escola do hoje. Eu tenho preocupações, Pedro Paulo. Eu acho que os quatro primeiros anos do governo Eduardo Paes foram exitosos, sobretudo na educação. Melhorou-se o nível de horário integral e melhoraram também os índices do IDEB. Mas os últimos quatro anos foram trágicos. Estagnou o índice do IDEB e nós caímos de 30% das crianças em horário integral para 25%. O programa da escola do futuro não é mau, não. É um bom programa. Mas a escola de hoje teve corte nos custeios. A Prefeitura gastou demais com as Olimpíadas. Essa é uma realidade da qual nós não podemos fugir. E muito disso veio da saúde. Se você ver os valores, não nominais, mas reais, que a Prefeitura gastou nos quatro primeiros anos, e comparar com os três do segundo mandato, a Prefeitura deixou de aplicar 700 milhões de reais na saúde para fazer obras para as Olimpíadas. Isso é uma coisa grave. Mas voltando para a educação, eu acho que é necessário nós melhorarmos o salário dos professores. Eu estive conversando também com os professores daqueles alunos especiais, são 8 mil na rede pública, com síndromes e transtornos. Eles estavam me dizendo, as professoras, de que mandam crianças para casa com uma fralda que volta no dia seguinte com a fralda suja, porque não levam uma fralda para trocar em casa. Reclamaram muito dos recursos de custeio. O programa da Escola do Amanhã é bom e deve continuar, mas é preciso lembrar da escola de hoje que precisa e muito de manutenção e de professores motivados com seu plano de cargo e salário em dia. A experiência da Prefeitura foi trágica nesse aspecto, inclusive nos anos de violência naquelas manifestações trágicas que vimos na Câmara de Vereadores. Sua réplica. Olha, Crivella, se tem uma coisa que eu tenho absoluta convicção que transforma, é a educação em tempo integral. Nós acabamos de receber o resultado do exame que nós fazemos da rede e as crianças que estão em horário integral têm uma progressão na sua nota que é extraordinária. Por isso, o meu programa prevê colocar todas as crianças em horário integral. É possível, claro, quem fez 305 escolas em 8 anos pode fazer outras 314 e reorganizar a rede de ensino para que nós possamos colocar todas elas em horário integral. Não está faltando recurso de custeio para a refeição. Tanto é que na educação infantil são 4 refeições e no ensino fundamental são 3 refeições por dia. Sala de informática, todos os equipamentos. Se o nosso professor, Crivella, ele recebe um dos melhores salários das capitais, não é o salário dos sonhos que o professor merece, mas é muito melhor comparado aos demais. Nós não prescindimos de uma escola de qualidade, de um professor capacitado para uma boa educação e fico feliz que você reconhece que a escola do amanhã é um bom projeto, mas só lamento a timidez do seu projeto, que prevê só 50% em tempo integral, quando o meu projeto 100% de tempo integral. Não é timidez não, Pedro Paulo, é realidade. A gente precisa viver na realidade dos fatos. Veja, Pedro Paulo, nós votamos no Congresso que as crianças especiais com síndrome e transtorno tinham que ter para cada 3 uma professora. A Prefeitura foi pressionada e fez concurso para 2.500. Sabe quantos chamam? 150. Milhares de professores se inscreveram. 2.500 passaram, mas só 150 foram chamadas. Essas mulheres, eu descobri, eram mães das crianças. Elas queriam trabalhar na escola para cuidar de seus filhos e ganhar um salário, mas não foram chamadas. Uma imensa frustração. E das que foram chamadas, todas me reclamaram de que falta sim, inclusive, fralda. Então, nós precisamos ter realidade. E a realidade é que falta recursos de custeio nas escolas. Candidato, agora o senhor faz a sua pergunta, quem o senhor escolhe? Eu queria fazer a pergunta ao Bolsonaro. Ok. O Bolsonaro, um dos problemas maiores da nossa cidade é a questão de segurança. Eu sei que é um tema no qual você é especialista. A Prefeitura diz que a segurança não é problema dela. Você concorda com isso? Bom, boa noite a todos. Quero parabenizar o Grupo Bandeirantes pela iniciativa do debate, o Mental Sérgio, todos os candidatos, os presentes aqui na plateia, todos que nos assistem em suas casas. Candidato Crivella, a segurança, a municipalização da segurança pública é uma tendência mundial. Em que pese a nossa Constituição Federal determinar que essa é uma competência dos Estados, a Prefeitura pode fazer muito, sim, pela segurança. Inclusive, eu acho que deve fazer pela segurança, sim. Hoje nós temos um efetivo na Guarda Municipal de 7.500 homens, que recebem ordem da Prefeitura para ter um foco muito maior na arrecadação. E a gente sabe que é importante que esse efetivo seja treinado, qualificado, preparado para fazer a segurança preventiva do cidadão. Inclusive, com a preparação para que esses profissionais tenham a capacidade de usar armas de fogo para intervir no momento que o cidadão mais precisa. O senhor concorda comigo que o direito à vida é inegociável, é o primeiro direito de todo cidadão. E o Carioca merece ter uma Guarda Municipal, sem dúvida alguma, apta para intervir no momento em que ela mais precisa. E a Lei Federal estipula que nós podemos ter um efetivo da Guarda Municipal de até 12.640 integrantes. Então, é possível, sim, investir na segurança pública para o Carioca. Hoje há uma academia da Guarda Municipal que pode ser, sim, transformada em uma espécie de escola de governo, oferecendo a esses profissionais um curso de nível equiparado ao nível superior, para que eles tenham essa capacidade, essa qualificação. Então, meu compromisso é assim, investir na Guarda, mudar o seu foco para a segurança pública, chamar esses 1.200 excedentes do concurso da Guarda Municipal que estão aguardando ser chamados. Eu não entendo por que a Prefeitura não chama, se tem tantas condições financeiras como diz que tem. Então, no meu governo, a segurança será assim uma prioridade. Sua réplica. Olha, sem sombra de dúvida, Bolsonaro está preocupado com um assunto fundamental para o Rio de Janeiro. Veja, nós vamos terminar essas Olimpíadas com 60 mil vagas nos nossos hotéis. Os turistas não virão se a nossa cidade for insegura. É preciso melhorar a iluminação. É preciso a gente mudar essas câmaras traiçoeiras, esses pardais traiçoeiros que ficam multando a gente, mudando a velocidade, o nível da velocidade, todos reclamam demais, para colocar câmaras que possam vigiar os miliantes, esses que assaltam até senhoras na rua. É preciso que a Guarda haja com vigor nos pequenos delitos e não apenas para tirar a mercadoria de camelô e fazer multa dos automóveis, que hoje tem uma meta na Prefeitura, tem que cumprir um talão. A segurança do Rio é importantíssima, segurança à vida é fundamental e a Prefeitura tem que participar em parceria com o governo do Estado. Beltrame, que é do PMDB, hoje reclamou muito que a Prefeitura não tem feito a sua parte. Concordo também, candidato Rivela, com essa colocação. Beltrame, daqui a pouco, está botando o nosso policial, se precisar, em Schilling. Ele está aí há quase 10 anos na segurança pública e, infelizmente, o que tem sobrado para o cidadão carioca é a tragédia, são as mortes de policiais, por exemplo. Então, a Prefeitura tem essa obrigação de participar de forma integrada às forças policiais. Eu sou um candidato que tem um histórico de trabalho na área da segurança pública, portanto, tenho esse bom trânsito entre as forças estaduais de segurança, que pode facilitar e muito que esse grande efetivo que nós temos qualificado, treinado da Guarda Municipal, para que haja, de uma forma, em conjunta com as nossas polícias, certamente o cidadão carioca vai perceber de imediato a melhoria na sua segurança. Candidato Flávio Bolsonaro, sua vez de perguntar, quem o senhor escolhe para responder? Eu escolho o candidato Índio da Costa. Candidato, há hoje uma grande polêmica no entorno da área de transporte da nossa cidade, em que taxistas e motoristas de Uber estão travando uma batalha e parece que não há uma expectativa de que isso tenha um fim. Na sua opinião, como deve ser resolvida essa questão envolvendo táxis e Uber? Bom, boa noite, Sérgio, boa noite a todos aqui presentes, né? Mais uma vez, todos aqui parabenizaram, quero dar minha cota de participação também e parabenizar a Band pelo processo democrático. É muito simples, no meu governo, quem vai mandar no transporte público é você, o usuário, não vão ser os empresários de ônibus. Vamos começar colocando ordem na casa. Quem tem que definir o transporte é aquele que usa o transporte, não são nem os políticos e nem os empresários. O Uber é uma realidade, tem uma decisão judicial. Essa decisão judicial, ela diz que o Uber, ele tem o direito de funcionar na cidade do Rio de Janeiro. Eu vou regulamentar o Uber e simplificar a vida do taxista, que leva até 30 dias para regularizar o seu carro. É a barbaridade. São quatro vezes por ano que o taxista tem que ir a algum local para poder ser fiscalizado. Quer dizer, é no IPEM, é no Estado, no DETRAN, é também na Prefeitura, na Secretaria. É também, enfim, o taxista, ele tem que, até detetização, ele tem que fazer duas vezes por ano. São obrigações em cima de obrigações. Custar caro para o taxista e dar um trabalho danado. E, por outro lado, o Uber tem toda essa liberdade de atuação. Agora, é um serviço que é aprovado pela sociedade brasileira, pela sociedade carioca, tem uma determinação judicial de funcionar. E qualquer um aqui que diga que é contrário ao Uber, simplesmente não pode fazer nada, porque tem uma decisão da Justiça de que o Uber funcione. Então, é melhor que ele funcione em igualdade de condições com os taxistas e a gente melhora o serviço dos taxistas. Agora, não esquecer, quem manda no serviço hoje de transporte público na cidade do Rio de Janeiro, aliás, há muitas décadas, são os empresários de ônibus. E é por isso que a qualidade do transporte é tão ruim. E comigo essa realidade vai mudar. Candidato, sua réplica. Candidato, eu concordo com a sua colocação. Eu entendo que nessa discussão o que deve ser prioridade é a liberdade de escolha do usuário pelo meio de transporte da sua preferência. Então, é preciso, sim, criar regras, regulamentar o Uber e, ao mesmo passo, desburocratizar a vida do taxista, que, como o senhor bem colocou, sofre fazendo quatro vistorias no ano. As fiscalizações da Secretaria Municipal de Transporte, muitas vezes, são draconianas. É injusto, fazem uma blitz e, quando tem um arranhadinho no para-choque do taxista, um amassadinho de leve na porta do taxista, eles lacram o carro, apreendem. O taxista tem que pagar uma multa de quase 800 reais para liberar o seu veículo para só os dias que ele fica sem trabalhar. Então, é uma grande justiça, é algo que tem que ser revisto. A fiscalização, da forma como ela acontece, atrapalha a vida desses trabalhadores. Então, vamos regulamentar o Uber e vamos fazer com que a vida do taxista seja desburocratizada. É preciso igualar esse mercado, que hoje está desequilibrado. Hoje é uma competição desigual e a Prefeitura precisa, sim, fazer parte da solução desse problema. Candidato Índio da Costa, sua pergunta, quem o senhor escolhe? Eu escolho... Bom, quem já perguntou agora pode ser perguntado, né? Não, o senhor só pode perguntar para quem ainda não respondeu. E menos o Carlos Osório, que foi o primeiro a fazer. Ele fez a pergunta, mas ele ainda pode responder, não? Ele é o último que responde nessa rodada. Ah, tá bom. Porque senão quebra a ordem, ok? Isso pode ser o Alessandro Molon, então o Jandira Ferreira. Eu pergunto para o candidato Molon. Como seu preferido. Molon, se o eleitor, enfim, você que estiver em casa, que está em casa, me escolher, eu sei que eu vou assumir uma Prefeitura quebrada, com a Previdência que eu deixei 2 bilhões e 445 milhões em caixa zerada, eram 60 milhões por ano diferencial, agora são 2 bilhões e 100, diferente do que diz o candidato Pedro Paulo. Além disso, o custeio subiu, a Prefeitura está sem manutenção. Se você assumir a Prefeitura, você tem consciência disso? Bom, antes de mais nada, boa noite. Eu quero cumprimentar todos que nos acompanham das suas casas, que nos prestigiam com a sua audiência. Quero cumprimentar o Sérgio, que é o mediador do debate, os demais candidatos, todos que vieram nos acompanhar, nos assistir daqui. É um prazer estar participando desse debate e apresentar minha visão sobre o Rio de Janeiro, que a gente pode construir e que a gente tem condições de construir, se a sociedade do Rio de Janeiro, essa cidade toda, puder participar, se a gente tiver uma Prefeitura que ouça a população do Rio de Janeiro, ao contrário do que a Prefeitura atual faz. Eu tenho plena consciência, índio, da situação difícil que o Rio de Janeiro enfrenta. Parece que só o Pedro Paulo não tem. Essa história do Pedro Paulo é a mesma que nós ouvimos do Pesão em 2014. O Pesão em 2014 também dizia isso. O Rio de Janeiro está uma maravilha, o Rio de Janeiro nunca esteve tão bom, o Rio de Janeiro está ótimo, o Estado agora está em calamidade pública. A Copa foi aquela alegria, uma beleza receber tanta gente, foi fantástico. No ano seguinte, o Estado quebrado. A mesma coisa vai acontecer com o Rio de Janeiro. Esse paraíso que foi a experiência das Olimpíadas, uma experiência maravilhosa, todos nós adoramos ver as ruas cheias, seguras, é isso que devia ser o Rio de Janeiro durante quatro anos, não durante 20 dias. Esse Rio de Janeiro agora passou. A gente vai enfrentar a realidade. Ano que vem chega a conta. Mas o Pedro Paulo diz que está tudo ótimo. Ele diz que não tem escândalo de corrupção nas obras. Eu acho que ele não leu o jornal. Ele não viu. Ele não viu. Por favor, a plateia não se manifeste. Ele não viu o escândalo que envolve o Eduardo Cunha. O deputado que nós conseguimos afastar da presidência da Câmara e no qual ele votou. Um escândalo do Porto Maravilha, em que o deputado Cunha é acusado de receber 52 milhões de propina para desviar dinheiro da Caixa Econômica. E ele diz que não tem corrupção aqui no Rio de Janeiro, do PMDB dele. Quer dizer, eu tenho absoluta consciência da realidade que eu vou enfrentar. Pedro Paulo aqui não tem. Por favor, então, agora... Pois é, Molon, eu também tenho essa mesma consciência que você. O programa de governo do candidato Pedro Paulo promete valores tão altos que precisaria de mais uma Olimpíada. São 33 bilhões e 400 milhões de reais que ele diz que vai colocar no Rio de Janeiro nos próximos anos. Quer dizer, se ele não está enganando, ele está mentindo. Porque ele tem esses números. Ele sabe desses números. Eduardo Paes quebrou a Previdência Municipal, deixou 96% das escolas públicas sem manutenção, segundo os dados do Tribunal de Contas do município do Rio de Janeiro. Os hospitais são uma calamidade alucinada e fugiu da segurança pública como o diabo fugiu da cruz. Cada pessoa esfaqueada no Rio de Janeiro vai ser responsabilidade do prefeito, porque a Prefeitura pode fazer isso com a Guarda Municipal. E não precisa nem estar armada. Do jeito que está a Guarda Municipal, já podia fazer. Agora a gente vai requalificar a Guarda Municipal, criar a Secretaria Municipal de Segurança Pública e dar atenção a esse assunto que é a vida. E vida é prioridade. É verdade, a gente vai enfrentar uma situação muito difícil no ano que vem, mas nós vamos recuperar o Rio de Janeiro. E nós sabemos como fazer isso. A maneira para se fazer isso é realizar uma Prefeitura com transparência e participação. transparência porque ao expor todos os dados, os números da Prefeitura, a gente começa a combater a corrupção. A corrupção que tira o dinheiro da saúde, que faz faltar o remédio no hospital, que impede de contratar médicos concursados, de pagar de forma mais digna os professores, de garantir creche para os filhos que ficam sem escola, sem creche, sem oportunidade e os pais desesperados para garantir a educação em tempo integral de verdade, não esse tempo integral do Pedro Paulo e do Eduardo Paes, que acaba às duas e meia da tarde. Eu quero saber quem é a mãe ou pai de família que para de trabalhar uma e meia e pode buscar o filho às duas e meia. Temos como fazer isso, sabemos como fazer isso, com transparência e participação. A gente vai recuperar o Rio de Janeiro com a sua participação carioca. Candidato Alessandro Molon, agora o senhor precisa fazer pergunta para a candidata Jandira Feghali. Jandira, boa noite. Eu queria te fazer uma pergunta sobre a economia do Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro precisa encontrar um novo eixo de desenvolvimento, um novo ciclo, entrar num novo ciclo de desenvolvimento, porque todas as apostas, desde que a capital foi transferida para Brasília, se mostraram equivocadas. Eu acredito em apostar na economia criativa, na cultura, na moda, no design, na gastronomia, no turismo. Qual é a sua visão sobre a economia do Rio de Janeiro e o papel do Estado nisso? Bom, em primeiro lugar, boa noite. Agradeço o convite da Bandeirantes. Registro logo de pronto, Molon, a gente vai responder a sua pergunta. A minha insatisfação de não ver os outros candidatos aqui. A gente faz debate com as ideias e não pela exclusão. Então, acho fundamental que todos participem de todos os debates. Mas também faço questão de registrar, antes de entrar nesse debate, o dia de hoje. O dia de hoje inicia-se a fase final do impeachment de Dilma Rousseff. E eu não poderia deixar de abordar essa questão democrática neste palco, neste debate, até porque, além de mim e de você, os outros partidos aqui todos votaram pelo golpe. Isso é um golpe institucional. Por favor, eu peço a todos que não se manifestem. Por favor. Silêncio para que o debate fio. É um golpe institucional e, ao que me parece também, aqui é o palco da traição. O governo... Mais uma vez eu peço a colaboração da plateia. Os governos Lula e Dilma colocaram aqui 376 bilhões de reais. Quando se fala da Olimpíada, que foi um êxito nos jogos, os atletas, em nenhum momento citaram aqui que a Olimpíada foi bancada com recurso federal. Isso chama-se traição. E traição não é confiável na política e nem merece a confiança do povo carioca. As vaias são democráticas. Podem fazer, porque golpista é assim mesmo. Agora, por favor... Acho que essa situação repõe para nós, Molon, a questão democrática no Brasil e na cidade do Rio de Janeiro. E, dentro da sua questão, o Rio de Janeiro, do ponto de vista econômico, ele, de fato, é uma base produtiva oca, desestruturada. Aqui o braço de acumulação foi especulação imobiliária e, do outro lado, o comando das empresas de transporte. Nós precisamos apostar na indústria, na cadeia de serviços de turismo e na indústria criativa. Eu concordo com você. Candidato, sua réplica. Eu diria, a meu ver, antes de reforçar a nossa posição, a de vocês e a nossa favorável participação de todos os candidatos no debate, nesse e em todos os demais, decisão a essa referendada pelo Supremo, e, além de reafirmar o meu compromisso com a democracia, eu quero apresentar a minha visão de cidade e mostrar como é que a gente pode recuperar o Rio de Janeiro para gerar emprego para as pessoas que vão precisar trabalhar, que precisam trabalhar. Imagina o desespero de uma mãe de família, de um pai de família, que perde o emprego e não sabe como vai garantir a sobrevivência dos seus filhos. Essa é a dificuldade que a gente enfrenta hoje no Rio e que a gente vai continuar enfrentando ano que vem se a gente não acertar na escolha do prefeito. Eu quero ser prefeito dessa cidade para encontrar um novo eixo de desenvolvimento da economia, gerando empregos no turismo, com uma cidade segura para todos, gerando emprego na gastronomia, da comida de botiquim à alta gastronomia, apostando na economia da cultura, no teatro, no audiovisual, na música, no cinema, e também na moda, no design e na tecnologia, vocações do Rio. Candidata, sua tréfica. Eu vou entrar objetivamente aí, Molon, dizendo o seguinte. Primeiro, mão de obra intensiva é fazer aquilo que a Prefeitura não fez, que é exatamente saneamento, habitação popular, que ainda tem um déficit de quase 400 mil habitações, e urbanização das favelas. Isso é mão de obra intensiva, é emprego. Segundo, apostar em cadeias de serviço. Turismo é uma certamente importante para o Rio, mas também ter outras cadeias de serviço que aqui podem ser realizadas, inclusive pelo poder de compra da Prefeitura, na tecnologia de informação e comunicação, por exemplo, para abastecer de pequenas e médias empresas, regiões como todo o entorno da Avenida Brasil, abandonado. São 56 quilômetros, 32 bairros, um terço da população sem a atenção da Prefeitura. Além da indústria do audiovisual, da indústria da cultura e daquilo que significa para o Rio de Janeiro algo fundamental, que é a agricultura familiar, que existe, podia ceder, vender a merenda escolar e é abandonada pela Prefeitura do Rio, que não conseguiu estruturar uma base de trabalho permanente na cidade. Candidata, Jandira Feghali. Agora a senhora pode dirigir a pergunta ao candidato Carlos Osório. Isso. Candidato, o senhor foi secretário de Transporte do município do Rio de Janeiro e depois do Estado também. E uma questão que chama a nossa atenção, primeiro, é a falta de transparência de dados das empresas de ônibus. Total falta de transparência. Não houve licitação para BRT e VLT, foram os mesmos consórcios que construíram. As tarifas são questionadas pelo Tribunal de Contas do município. Muitos itinerários foram resolvidos sob a ótica do lucro do empresário e não do usuário de transporte. E nós temos hoje aqui um preço de passagem que inviabiliza o direito de ir e vir. Seu tempo, candidato, por favor. Desculpe. Pode concluir, pode concluir. O direito de ir e vir levando duas a três a quatro horas no transporte. Como é que o senhor me responde a isso? Jandira, bom, eu fui o primeiro a responder, a perguntar e agora vou ser o último a agradecer a todos os candidatos pela presença, agradecer a você, Sérgio, agradecer a Bandeirantes pela oportunidade de estarmos aqui discutindo o futuro do Rio de Janeiro. Eu queria aproveitar para dizer ao Molon, Molon, o Pedro Paulo não teve a coragem de dizer a verdade sobre as finanças do município. E você fez um comentário que eu queria fazer um comentário em cima. Na verdade, essa questão de não ter a coragem de dizer a verdade me lembra o estelionato eleitoral que foi feito aqui no Brasil pela Dilma e pelo João Santana, que no mês seguinte à eleição levou o Brasil à bancarrota. Então a população do Rio de Janeiro tem que estar muito atenta, porque hoje o Rio de Janeiro não é esse oásis cercado de labaredas por todos os lados, que faz que a Prefeitura quer que nós acreditemos. É importante que isso fique muito claro. Não queremos repetir no Rio de Janeiro o que se passou a nível federal quando a Dilma e o João Santana, Dilma que hoje começa a ser julgada pelo Senado Federal, enganaram o Brasil inteiro e o país explodiu com 12 milhões de desempregados, com a Petrobras quebrada imediatamente depois da reeleição da presidente. Com relação ao transporte, Jandir, eu queria dizer o seguinte. O transporte público do Rio de Janeiro tem que avançar e tem que evoluir. A questão da transparência nas tarifas é uma necessidade a ser evoluída. Porém, Jandira, nós temos que entender o problema como um todo. E o tema que você colocou, você tem razão. A Prefeitura do Rio está fazendo uma modificação nos itinerários de linhas de ônibus, tendo como único e exclusivo interesse a ser respeitado o interesse do empresário. Moradores do Rio de Janeiro estão pagando a terceira passagem desnecessariamente. E isso nós vamos mudar. Sra. Réplica. Candidato Osório, o senhor fala como se não tivesse nada a ver com esse modelo. O senhor tem a ver com esse modelo. O senhor foi secretário de transporte do município. Hoje nós vamos fazer uma defesa não só de uma mudança de modelo, de transparência, de auditoria nessas planilhas de transporte, mas, acima de tudo, a gente garantir que os mais pobres dessa cidade tenham o passe livre social, que pode pegar 800 mil viagens dia, sem pagamento de tarifa, particularmente a juventude do ensino público, os cotistas, os prounidos fiéis do ensino privado, o Bolsa Família e aqueles desempregados do trabalho informal. Isso é viável e é possível. Além disso, dizer que estelionato eleitoral é o que vocês fazem, porque o PSDB perde nas urnas e pega carona no golpe, agarrado com o Michel Temer, com uma proposta de torniquete de restrição... Por favor, a plateia não se manifeste, por favor. ...porquê tem uma proposta de aperto que está no teto de gastos da PEC 241, que vocês estão assumindo a defesa, que vai limitar todos os gastos que tem investimento em todo o Brasil. Sua tréplica, candidato. Candidato Ajandira, eu quero voltar ao tema de transporte, para informar você. Eu fui secretário de transporte do município do Rio durante um ano e três meses e servi à Prefeitura do Rio por quatro anos. Tenho muito orgulho do meu serviço à minha cidade. Cumpri todas as missões que me foram confiadas, na conservação e depois no transporte, permitindo avanços importantes na cidade do Rio de Janeiro, como a derrubada da perimetral e a revitalização da região portuária do Rio. Com relação ao transporte, Jandira, eu quero dizer para você o seguinte, temos muitos problemas a resolver. Parece que até hoje eu sigo sendo secretário de transporte do município, porque quem entrou no meu lugar, simplesmente não fez nada. A verdade, Jandira, nós temos que corrigir a racionalização das linhas de ônibus, nós temos que melhorar o BRT, fazendo melhor integração, nós temos que resolver o problema das vans, nós temos que regulamentar o mototáxi e temos que acertar essa questão do transporte individual de passageiros. Ok, candidato. Agora, dois candidatos respondem a perguntas diferentes enviadas por telespectadores pelo Twitter e selecionadas pela direção do debate. A ordem de resposta segue a organização das bancadas. Vamos agora, então, acompanhar na tela a pergunta. A pergunta é do Romulo Peschi. Como aproveitar o momento pós-Olimpíada para incentivar o esporte nas comunidades carentes? Seguindo a ordem da bancada, quem começa respondendo é o candidato Alessandro Molon. Bom, antes de mais nada, eu quero agradecer ao Romulo por essa pergunta e o Romulo toca num ponto muito importante. Ele lembra que a Olimpíada não é só a realização de um grande evento, mas é também estimular a prática de esportes para uma cidade mais saudável, porque, no fundo, gerenciar uma cidade é pouco. O papel de um prefeito é liderar uma cidade na direção de uma vida melhor, com qualidade para todos. Isso passa por ter uma população saudável. A Prefeitura pode incentivar, não apenas nas comunidades carentes, mas também nelas, a prática esportiva. E isso passa por uma série de ações. Passa, por exemplo, por construir ciclovias em toda a cidade, melhorando a mobilidade e melhorando a saúde da população. Passa por programas de esporte para a nossa juventude, que muitas vezes, por falta de oportunidade, fica perdida, fica solta na cidade e acaba se envolvendo em práticas depois que vão levá-las para caminho sem volta. O esporte é também uma forma de garantir uma cidade mais segura, uma forma preventiva. Portanto, a Prefeitura tem um papel fundamental nisso. Ok, então agora vamos à segunda pergunta para o candidato Índio da Costa responder. A pergunta, vamos acompanhar na tela, é do Ricardo Machado. Candidato, se eleito, tem projeto para trazer para os currículos das escolas públicas municipais a educação ambiental? Muito obrigado pela pergunta. Eu queria só aqui falar um pouquinho do que o Romulo perguntou. Eu fui secretário de esporte da Prefeitura do Rio e pedi exoneração quando o prefeito Eduardo Paes não quis fazer o programa Virando Jogo, que era esporte dentro das comunidades, que ele dizia que ia botar azeitona na empada do Beltrame. Por isso eu saí da Prefeitura do Rio de Janeiro. E sobre você, sobre a educação, eu queria dizer o seguinte, a prioridade da educação tem que ser a educação infantil, de zero a três anos de idade, quatro a cinco anos de idade. A gente tem que universalizar, porque não adianta ser em base, você depois avançar na educação. A educação ambiental, ela é, obviamente, muito importante, e ela não se dá apenas dentro da escola. Ela tem que se dar na escola e também no dia a dia das comunidades. A presença da Prefeitura nas comunidades, ela é fundamental. E a educação ambiental, ela vem dessa relação. Programas que, infelizmente, acabaram, mas que a Prefeitura do Rio já executou, e eu tenho todo o interesse em retomá-los. Ok, nós voltamos já a eleições 2016. Você decide na Band. E aí E aí E aí E aí E aí